Eu ia comer um pão, eu lembrei, não, vou comer pão não, porque eu entrei para a vida física, vou comer uma corrida mais light. Aí eu peguei uma banana, comi uma banana. Aí terminei de comer a banana, agora eu tô terminando de comer o pão. Foi pior. Foi pior. Foi pior.